Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou falar a respeito do cartão de crédito Rabush mais especificamente das aprovações e também das negações mas antes se você gosta do assunto relacionado a cartões e empréstimos, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades que está muito legal, tá? E agora me contem se você foi aprovado no cartão de crédito Rabush Qual foi seu limite liberado? Ou você foi negado? Deixe aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E após a divulgação do cartão Rabush, várias pessoas entraram lá e fizeram o cadastro, aguardaram aí o tão senhado SMS e por fim a resposta da aprovação ou negação do cartão, galera porém muitos na expectativa acabaram se frustrando por não ser tudo aquilo que prometia o cartão de crédito Rabush junto à conta NBC Bank A maioria das pessoas que foram solicitar esse cartão acabaram sendo negadas, acabaram sendo reprovadas porém foi uma minoria que conseguiu aprovação nesse cartão até por conta pessoal de ser um banco que não é tão grande não ter tanto capital, não ter condição de estar aprovando essa quantidade de clientes assim do nada, né? foi de repente galera, em menos de duas semanas choveu o número de pedidos aí do cartão Rabush porém como o banco não tem tanta grana, né? infelizmente não é todo mundo que vai ser aprovado nele eu particularmente solicitei o meu a semana passada, né? já tá aí mais ou menos com sete dias e até o presente momento eu não recebi um retorno informando se fui aprovado ou negado para esse cartão no entanto, não entrei em contato, né pessoal? não tô muito interessado porém se for aprovado, bacana, né? mais um para coleção se for negado, não tem problema e a mensagem galera que tá sendo enviada aí para vários clientes a respeito da negativa é essa daí na tela NBC Bank informa nesse momento, infelizmente não foi possível aprovar sua solicitação do cartão Rabush você pode tentar em até 90 dias, tá? então, muita gente tá recebendo essa notificação final a respeito da reprovação do cartão Rabush eu confesso para vocês, né galera? que se eu fosse reprovado eu não iria tentar em 90 dias não vale a pena, né? um cartão desse aí você for negado e tentar em 90 dias não compensa, tá? é uma conta que não tem benefícios, né? o cartão também não tem essas coisas apenas a primeira anuidade que é grátis porém, a segunda você já vai ter que pagar uma anuidade aí de 14 reais então, fica a seu critério saber se vale a pena para você e é isso pessoal o vídeo de hoje a respeito do cartão Rabush que não foi aquela Coca-Cola toda, tá? porém, várias pessoas foram negadas e ficaram decepcionadas com esse cartão no entanto, tem agora um novo cartão na área também do NBC Bank, né? que é o cartão de crédito Rodoio que também está entrando nessa briga, tá galera? é um cartão que é basicamente parecido com os mesmos benefícios do cartão Rabush não vai te cobrar anuidade no primeiro ano vem com a tecnologia contactless, tecnologia por aproximação e você pode estar solicitando de forma gratuita através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? agora eu quero deixar aqui uma recomendação se você foi reprovado no cartão Rabush não compensa você solicitar o cartão Rodoio, tá? agora se você não conheceu o Rabush e tem interesse em solicitar esse cartão da Rodoio vou deixar aí para você estar tentando, tá? no demais é isso galera o vídeo de hoje qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e aproveite também para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau